Como eu esperei por esse dia? Como eu esperei por esse momento? Porque se as coisas realmente derem certo, hoje eu vou conseguir fazer o meu primeiro Cosmic Ascension 2. Bom, todo mundo sabe que eu já tenho alguns Cosmic Ascension 1. Por exemplo, eu tenho aqui o Takeshi, eu tenho aqui um Gojo, e eu tenho aqui um Hetsuki, que é o Tomioka, e acabou, eu tenho três Cosmics que estão Ascension 1. Basicamente, eu tenho alguns aqui que eles podem ser usados pra sacrifício, né? Que eu não usei porque eu não sabia o que eu ia fazer exatamente. Então, por exemplo, aqui, no caso aqui o Shanks, ele pode ir de arrasta pra cima, tá? O Shanks não vai fazer tanta diferença. E eu deixei esses personagens aqui porque, tipo, eu pensei, pô, mano, se vir eu posso fazer com eles e tal. Vocês podem ver que, tipo, esses quatro Cosmics aqui, eles nem upado foram. Só que o que que acontece? Eu andei farmando, eu andei trabalhando no rolê, né? Andei fazendo daquele speak, né? Daquele snipe. E vocês podem ver que, basicamente, eu farmei cinco Spirit Summon, tá? Esses Spirit Summon aqui que tem, eles basicamente são do Último Mundo, ou seja, né? Eu posso fazer aqui mais um Takeshi, né? Ascension 2. Só que pra isso, eu preciso tirar dois iguais. Então, eu preciso desses cinco que dois venham o Takeshi, tá? Os outros, depois, se virem, não faz diferença. Eu quero simplesmente que venha, né? Esses aí, eles venham... Pelo menos dois tem que vir o Takeshizão, mano. Tem que vir o Takeshizão da Massa. Pelo menos dois tem que vir o Takeshizão da Massa. Então, meu parceiro, tô aqui, ó, torcendo. Primeiro podia vir, já. Aí, ó, já me dá uma segurança a mais. Já me dá uma segurança a mais. Vamos de novo, vamos de novo. Cara, não é possível que de quatro não vai vir um Takeshizão da Massa, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Será que vai vir um outro seguido? Um outro seguido, cara. Cruz os dedos, 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 cruz os dedos. Vamos, filha da mãe! Tá aqui no chão da Massa! Ai, veio o Gojô. Que porcaria, cara. Vamos lá, de novo. De novo. A gente não desiste. Cara, por favor. Olha que força. Mano, tem mais três. Mais três, tá? Desses três tem que vir um Takeshi. Takeshi, Takeshi, Turikami, bichinho da boina verde. Vamos, vamos. Ai, tô cruzando os dedos. Ah, outro Gojô, cara. Ô, cruzar os dedos não deu certo, mano. Cruzar os dedos não deu certo. Nenhum deles veio Godly, né? Então, enfim, essa sorte eu não tenho. Vamos lá. Mano, por favor, cara. Tem mais dois. Putz, Grila. Tem que vir agora. Tem que ser Tomioka. Putz, Grila, mano. Vai ser no último, cara. Putz, Grila, mano. Se não for agora, lascou. Cara, eu nem quero ver. Eu nem quero ver. Eu não vou nem olhar. Nossa Senhora, eu juro que eu não tô olhando. Eu juro, 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 juro por tudo na minha vida que eu não tô olhando, mano. Eu não sei qual que é o momento de olhar. Pô, às vezes eu posso estar falando que o negócio já tá na tela e você tá dando risada na minha cara. E, às vezes, tipo, já veio o Takeshi e você falou, nossa, a gente não teve sorte. Agora eu não sei se eu olho ou se eu vou ficar triste. Comenta aí. Eu vou ficar triste ou eu vou ficar feliz? Mano, que merda, cara. Que merda. Fake Nery. Cara, só precisava que viesse mais um, mano. Mais um, cara. E não veio. Só precisava que viesse mais um. Ah, mano, tá de sacanagem com a minha cara, mano. Não é possível um negócio desse, não, cara. Ô, é de cair o negócio da bunda, mano. Pelo amor de Deus, cara. Ô, não é possível, cara. Não é possível, mano. Agora eu me lasquei. Eu me lasquei com força. Porque, mano, o evento de Lucky acabou. Não sei o que eu vou fazer, não. Pô, mano. Aqui, ó. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Deixa eu ver quantas essências... Quase, porque essência a gente tem 35. Falta sacrificar mais 3. Então, aqui, ó. Vamos lá. Um. Dois. E eu vou sacrificar o Tomioka, né? Três. Pronto. Aqui, ó. Eu tenho 50, né? Que era o que precisava, né? Mano, eu tinha feito as contas tudo certinho, ó. E o outro que ia ser aqui, ia ser ele, ó. Aí eu ia vir aqui, ó. Ia selecionar ele. Aí eu ia pegar o Takeshão aqui, pá. Ah, mano. Tá de sacanagem, cara. Tá de sacanagem, mano. Eu não acredito numa... Não, mano. Não, não, não. É pegadinha, cara. É pegadinha. É pegadinha, mano. Cara, o pior é que, tipo assim, mano. Eu não tenho mais nenhum Luck Potion. Porque, tipo, eu usei os Luck Potion pra... Poder girar enquanto, né? Cara, girei 5. E veio só um... Isso... Isso o quê? É 50% de chance de vir, mano. 50% de chance de vir... Cara, que ódio, mano. Que ódio. Vontade de xingar tudo, cara. Mas não vai adiantar de nada, mano. Não vai adiantar de nada. Eu posso ficar bravo. Posso pernear. Posso fazer o que eu quiser fazer. Isso, obviamente, que não vai mudar em nada. Nada, nada que eu fizer. Bom, eu vou dar uma roletada. E se eu tiver com sorte, mano... Eu vou dar uma saidinha agora de um tempinho. E vamos ver aqui se vem alguma coisa nesse tempo que eu vou ficar off. Porque... Só a tristeza, mano. Pô, cara. Eu tinha certeza... Mano, eu já tinha certeza. Tava cravado. Cara, até agora eu não consigo acreditar. 50%. Tipo assim... Literalmente, mano. Eu só tinha tirado o volume quando eu voltei de novo pro game. Tinha aparecido aqui uma... Uma... Uma cápsula ali de... De abertura. E de... Cosmo. Que eu já tô ficando é louco já, mano. Já não tô mais nem sabendo o que eu tô falando. Olha, isso por quê, rapaziada? Tipo, eu virei. E eu tô virando com muita frequência. Porque eu tô resolvendo alguns problemas na minha vida. E por aí vai. Cara, eu poderia ser o mais abençoado possível do mundo. E vim agora o Taquete, né, mano? Só pra me ajudar aí. Por favor, cara. Pra eu não... Tipo... Pra me ajudar. Porque daí o Joãozinho vai dormir. Descansa. Porque eu tô precisando. Tô precisando. Cês tão vendo a cara do João tá de acabado. Podia vir o Taquete... Ah, mano. Tomi oca. Enfio o Tomi oca no... Perdoa a cara de acabado aí. Perdoa a cara de cansado. Mas olha... A gente tenta, tá? É 5... 5h49 da manhã. Tô bem de acordar. A primeira coisa que eu vim ver... É pra ver se aí o nosso queridão aí... É... Se a gente conseguiu mais algum Summon. E cara... Eu tenho mais um Summon aqui de Spirit. Mas, cara... Eu não vou nem criar muita expectativa, tá? Eu não venho. Eu não tenho essa sorte. Então vai ser mais um queimado. É... Não tem problema, né, mano? Pegar aí mais um Summonzinho de... Vai vir... Eu acho que vai vir Gojo agora. Então tá tudo bem. É... Se viesse Taquete eu ficaria mais feliz. Mas Gojo também é legal. É... Não sei se eu faço um Gojo duas estrelas, né, mano? Eu posso fazer, né? Pela quantidade que eu tenho. Agora vai vir mais um. E funcionou a zica no pai, moleque! Eu sabia que ia dar certo! Ai, mano... Graças a Deus, cara. Não tava me aguentando, mano. Achei que eu não ia conseguir. Mas eu consegui. Pra você... Que duvidou do Joãozinho. Pra você que achou que... Eu não ia conseguir. Esse cara de maluco. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Tá vendo? E agora, meu parceiro. Agora. Sejam bem-vindos. Pois eu vou ter o personagem mais forte do jogo. Deixa eu só selecionar aqui o Meliante. Agora eu vim aqui. Select. Agora eu vim aqui. Select. E meu parceiro. Meu parceiro. Vou até tirar uma print disso aqui. Pra me moldurar. Fazer um quadro. E converte. Takeshi Scosmic 2. Holy Moly. Mano. O bicho tá louco, cara. Endoidou ali o cabeçote. Mano. Cara. Meu primeiro Cosmic. Duas estrelas, mano. Duas estrelas. Cara. Tipo. Existe um mundo em que eu tô aqui no rank. Nossa. Cara. Abriu 131 ali. Esse aí não tem vida, não. Não. Não tem nem como eu ter entrado no rank, não. Tipo. Acho que desde quando começou. Deve ter aberto uns 20, tá ligado? Tem nem no mundo, né? O que talvez eu poderia até tentar subir aqui. Que eu posso ver depois. A gente subir aqui no tower, né? Mas ó. Os caras tudo nos 150 e pouco. Bom. Talvez eu ainda consiga entrar nesse rank. Pegar os 159. Mas pelo que eu tô vendo, 159 é o limite. Ninguém passou dos 160. Porque provavelmente não deve dar o dano suficiente, né mano? A não ser que alguém tá com o time full... Com o time full, como é que fala? Com o time full Cosmic aí. E duas stars. Cara. Agora, né mano? Nossa senhora. Eu tô muito feliz de ter conseguido isso aí. Muito. Um ano. Que alívio. Deixa eu ver uma coisa. Quantos talents eu tô? Nossa. Eu tô com pouquíssimos talents. Mas tipo assim. Eu... Eu queria tentar deixar ele perfeito, perfeito. Tá ligado? Não! Ai, rapaziada. Meu autoclique tava ativado e clicou no negócio. É que o meu autoclique eu coloco pra clicar a cada 13 segundos. E eu me, ó... Caraca, moleque. Nossa, veio um SS aqui, ó. Não, eu queria pegar três SS. Não, já que agora isso aqui... É... Já que isso aqui deu a... Nossa, mano. Que merda, viu? Que merda. Que merda. Nossa, mano. Acabou. Olha que porcaria. O que eu consegui fazer? Tava dando 9.7. Tava dando 9.4. Bom, vocês viram aí toda a minha saga pra conseguir. Mas, cara, eu consegui. Tá? É isso que importa. Deixa eu equipar ele aqui. Ai, ai, mano. Que da hora. Falta... Falta isso aqui, mano. Falta muita coisa pra poder deixar ele perfeito. E eu acho que eu vou começar a fazer isso aqui agora. Né? É... Eu vou ir atrás disso pra poder deixar ele perfeito. Nossa, mano. O cara gastou 226 mil robux. Time jogado. Time jogado ainda vai ser difícil de eu chegar, mano. Eu tô com 327. Mas, quem sabe, um dia eu chego. Agora, de money. É... Também não tô tentando pegar. Se eu focasse, talvez eu pegava o money aqui. Mas, não tem necessidade. E orbs open. Eu já abri, tipo, 2.33 milhões, né, mano? Então, tipo, não tem muito que eu posso fazer. Eu ainda... Um dia eu vou querer entrar no... Coins. Cara, não sei. Todo despertador aqui tá... Tá mandando dar um rumo na minha vida. Enfim, mano. Tá queixão. Duas estrelas. Agora tem muita coisa pra gente poder fazer nele. Poder trabalhar. Poder fazer com que o homem, né? Faça suas coisas. Mas, mano. Posso dizer uma coisa pra vocês. Eu, Joãozinho Cabelo de Maluco. Conseguiu.